Música 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 Você pode ir criando um erro e misturar mais rápido É com os pessoais quando está mais rápido Música 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 Você está filmando sim, rapaz Gente, o que você vai fazer hoje? Música 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 Tá ansiedade? Já não vai Vai sim Olha o cheiro do meu peito Tchau 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 Já posso comer pra mim Não tem que estar sendo filmada Diva 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 Uuuu Uuuu Que Diva Tchau 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 O que é isso? Tchau, tchau.